É do céu, vem a desmantelada! É do céu! Mãe! Não tem regão da mãe céu de mim chamando de ver a desmantelada, não? Olha aqui, o que é que eu tô fazendo aqui, filha? Cheio de troço, não tá largando os troço não, velho? É do céu, você só fala em lavar prato, em cozinhar feijão, lavar roupa e fazer as tarefas de casa. Mas você tá desprezando eu, seu mané, e um velhinho em eu não pode ser desprezado por você, viu? E o que é que você quer que eu faça com você, hein? O que é? Diga aí! Você ainda pergunta? Caralho, que pergunta? Você é pra levar a vida do jeito que era antigamente quando nós casemos. Você hoje tá levando uma vida muito diferente daqueles tempos, do céu! Mentira sim! O que é que você quer que eu faça de ganho? Eu perguntei, eu tô vendo! Do céu! Você era pra dar cheiro no meu cangote! Sim! Você era pra alisar eu do pé a cabeça! Você era pra fazer carinho no velho! pra o velho não acabar de morrer logo, velho curuca! Que era? Você não é nem criança pra fazer carinho! E você não, velho! Mas você, de primeiro, a sua vida era diferente! Você balançava eu pra dormir, você chamava eu pra ontar você! Hoje, você faz as coisas erradas com eu, viu? Despesa eu e despesa é coisa ruim! Deixa a verculpa! Que eu ainda vou dar a volta por cima e você vai ver esse velho! O que é que esse velho vai fazer? Eu quero ver! Eu quero ver mesmo, velho! Você dá a volta por cima! Você é danada! O velho não tem que dar mais não! Você tá mentindo, velho! Você tá enganada, velho curuca! Você tá enganada! Sabe o que é que você merece? Sabe o que é? Viva aí! É ser tocada por 2 de 20, velho curuca! E pra que você não já trocou, mano? Você só é dizendo que não trocou ainda! Mas vamos! Continuou acontecendo, velho! É melhor que você a cinderete, viu? Antes de acontecer, velho curuca! Mané! Você vai se acertar que é melhor pra você! Você já tá me tirando do sério, viu? Do sério do céu! Eu vou ali e vem já! Se você não cinderetar, você vai ver o que é com patoce, viu? Viu? Viu, velho feia? Viu que você fuda! Sem vergonha, cachorro! Esse cachorro chega aqui me abusando! Não dá pra descer sem vergonha, não! Aí depois quem não presta é eu! Aí procura o que fazer, velho cachorro! Fechafado! Do céu! De novo, moleque? Vai me chamar? Minha velha! O que você quer, moleque? Ai, menina! Do céu! Vamos dormir, minha velha! Vamos! A rede tá lá! Aimada! Preparada pra nós dois! Vamos dormir! Eu dormi essa hora! O que que tem, meu céu? Sete horas da manhã pra eu dormir! Do céu! Isso não tem nadinha! Não é mais o seu marido, do céu! É mais ruim se fosse mais outro! Você é becha, velho! Você é becha não? E o que que tem? Vamos! Eu ajeitei a rede lá! Tá do jeito que a gente ajeitava quando nós era novos! Vamos dormir! Vamos, minha velha! Mané! Mané! Eu tenho o que fazer! Eu passei a noite inteira dormindo! Agora que é sete horas! Eu vou dormir de novo! Vou! Vou não! Vou não! Do céu! É porque você passou a noite dormindo! Eu não dormi nada sonhando com você, do céu! Amanhã é problema seu! Eu dormi! Vamos, minha velha! Vamos! Vamos dormir! Vamos! 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 Vamos dormir, do céu! Vamos! Eu não vou dormir agora! Mas safado! Batei pra vocês, ó! Viu pra cá! É reparado! É que eu trouxe uma vida da pessoa! Vou ver que doímos só! Mas não era pra ser assim não! Pra quem foi que eu me casei? Pra quem eu exclui do céu como minha companheira? Se tivesse excluído outra era bem melhor! Bem melhor! Que a mulher pelo direito é pra dormir mais o marido! Quantas vezes ele queira! A velha biga por tudo no mundo! Por tudo no mundo é biga! Dormo nada! Não durmo nem o pingo! Quanto mais eu pelejo pra dormir, mais eu não durmo! Eu sou muito acostumado a dormir mais ela! Vou ver se converso ela de novo! De novo! Pra ela ainda vim deitar mais eu! Ah, velha ruim! A velha é mais ruim do que merda nos dedos! Ah, velha ruim! Minha velha! Ai 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 ai! De novo? Ai 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 ai! Escuta aqui que gemereza hein! Hum!!! Que gemereza que você chegou aqui agora! Eu to com dor de dente, do céu! Tá com dor de dente? Tô! Vamos dormir mais eu, do céu que passa! Eu nunca vi uma pessoa com dor de dente e dormi não! Eu não conheço não, só conheço você. Mas as minhas dor de dente só passam com você, mas eu na rede, do céu. Pois não vai passar não, porque eu não vou dormir sete horas da manhã, porque eu tenho obrigação para fazer, eu não vou. Do céu, vamos, do céu, vamos minha velha, vamos, vamos, vamos minha velha. Vai não, não há destino IVA, né? Você, acuda esse véi do céu, a precisão é grande, a dor de dente está grande, do céu. Pode lascar a dor de dente, mas eu não vou, porque a mãe seu dia lutando, você é mãe seu dia aqui, me abusando, disse que ia me trocar por 12, aí que eu não vou. Se quiser se laxar, eu não vou. Do céu, vambora, do céu, que eu não toco sem dois de vinte mais não. Vai não, vai não, vai não, se tem lá que eu não vou. Não vai não? Não vai não? Não vai não. Eu toco em dois de vinte, eu toco, velha fé. Agora que eu não vou. Veste fuda, veste fuda. Viu, viu? Vem cá aí que eu não me vi, já viu? Fica aqui, espera aqui. Ela vai vir. Vou ver não, bichinha. Ha, ah... Corrojaria! Pra que correr? Ah, velha da mão pesada! Ah, velha ruim! Vê ruim, que nem aquela não tem. Ave Maria. tô aqui com os pinhaços ardendo, ardendo mas eu não desisto dela, eu vou lá ver a mim me bate, mas tem uma coisa, quando ela se der as boas, ela vai pagar tim, tim, putin, tim tim, tim, putin, tim eu vou lá agora, agora eu vou não é de brincadeira não vamos do céu, dormi, bora, bora do céu vamos dormir do céu vamos dormir do céu vamos dormir do céu eu vou lá torrima esse velho que não tem quem suportir ele mesmo agora deu certo